E vamos lá, estamos aqui de volta com os zompers, essa foi a nossa última parada galera, matamos um zumbi aqui no latão, mandamos ele para o saco, o vomitinho, então agora vamos terminar de explorar essa área aqui, acabamos de recolher os materiais aqui, para nós dar um pulo ali em cima ali, pulo ali em cima ali, porque é só doideira ali, isso aqui, quebraram tudo aqui zumbisada, uma olhada aqui, já olhei, uma bagaça aqui mesmo, que isso, estou morrendo de que, sede, toma o kisuka aí, agora sim, vou ficar esperto aqui, olha o zumbi ali, o zumbi que é absurdo está ali, pega o fincão, o negócio vai ser o fincão, matar ele, mas não pode chamar a atenção dos outros que estiver lá dentro não, rapaz, olha lá, tem mais ali, deixa eu ver para cá, para cá não tem não, vou despassar aqui, opa, acho que ele me viu, desgraçado me viu, olha, vou tentar dar a volta aqui, vamos ver se ele, vai despista ele, deu dois gritos, eu fiquei de olho no zumbi magrão, que absurdo, zumbi bruscelê, que lá é o bicho, opa, ali ó, acho que ele bugou aqui, bugou não, eita caramba, que susto que eu tomei, não tem dois de energia, não posso morrer não, bicho desgraçado me despistou, ah safado, maldito, me chamou a atenção do outro lá ó, que eu to morrendo, to morrendo, to morrendo, vinte aí de energia, o bagulho é louco, vou matar, mata, 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 corra, 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 é isso aí boneco do folião, foi pro saco, vambora, 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 com certeza tem zumbi lá dentro, aproveitar a agilidade aqui, já que nós fizemos já a zoeira aqui, me aborreada, uma casa lá em cima lá ó, lá que nós vamos, vou dar uma olhada aqui, como é que tava a bagaça aqui, vai ficar de olho aqui e vi se não tem zumbi, é quase certo que tem zumbi aqui dentro ó, ó, cadê o fincão, pega o fincão, não, peraí, deixa eu recarregar essa arma aqui, tá louca, grito do bicho tá pertinho aqui ó, eita caramba, rapaz, eu devia ter passado por lá cara, dei mole, vamos tentar matar ele com o porrete, o porretão na orelha dele aqui, morre, morre, foi pro saco, vou dar uma olhada aqui, não tem nada ali não hein, acho que era só isso aqui hein, fraldinha, agora já abriu por trás aqui mesmo, nós vamos por aqui mesmo, pegar a arma aqui porque vai aparecer o zumbi magra, que absurdo, aí tamo no sal, tranquilo aqui, de boa, pá, vamos ver, quase a rapa, limpa tudo, livraiada doido aqui, estante vazia, opa, vixi, eita caramba, aonde que tá isso, aonde tá essa, aonde tá essa batucada aí, é lá em cima rapaz, rapaz, eu aqui desgrama esse telefone de novo tocando, estamos de volta, e o zumbi tá louco ali em cima ali mano, o bicho me viu que lá de cima, ele sentiu minha presença aqui embaixo, o negócio vai ficar sininho isso aqui ó, já que me viu mesmo, já tá quebrando tudo aqui mesmo, vou abrir essa porta aqui, senão pode ser uma armadilha, cuidado pra não morrer, shhh, loucura, loucura, vaza, vaza, que deu o porrete, que deu o porrete, senta o porrete na orelha, rapaz esse zumbi aqui tá rápido por bosta, ficou sem o bracinho, já era amigo, vai pro saco, foi pro saco, rapaz 23 de ninjim, pode dar mole não, deixa pegar aqui uns becositos aqui, pá, já fica de oi, que deu o fincão, ou o revólver, vai que parece um zumbi magueco absurdo aqui ó, aqui não, nice, limpando, 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 discão véi, pegou meu prazão, vambora, o bicho tá quebrando a porta aqui, loucão cara, acho que era só isso ó, de boa, rapaz, munição é o que eu precisava, meu prazão, bom, é isso hein, acho que limpamos aqui, agora vamos vazar lá pra cima lá, aqui já era, acho que ali eu já peguei ou não, já peguei, pica mula, pica mula, vambora, 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 vamo lá, tamo chegando, já tem uma casa aqui ó, tamo aqui no portão, e rapaz, zumbi pançudo já tá ali já ó, tá ele e um outro cabeçudo ali ó, vou analisar a situação aqui, pra ver o que a gente faz, ó, tem um latão aqui, negócio é chamar a atenção deles aqui, meter bala nesse latão, dá um no coco daquilo ali, e nesse aqui, pode vir, bicho é louco hein, o bicho tancou, o bicho tancou um barril, barril com bomba, explodido, loucura, mata, 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 foi pro saco, agora é tu, que absurdo, o louco, o bicho fritando aí ó, assando aí ó, aí ó, churrasco aí ó, foi pro saco hein, cara, opa, fica aí de wake, tem zumbi aqui em cima cara, tá começando a aparecer só um zumbi cabuloso agora, zumbi grandão pançudo, só tá parecendo zumbi doido agora, o negócio é louco, ó, rapaz, tem uma casa ali, eu escuro essa casa aqui primeiro, vamos dar uma volta ali, o bagaceiro é louco hein, zumbi pançudo, tancou a explosão ali ó, o murro do bicho, tem ó, um murro daquele lado, tem que tirar energia pro bosta, opa, rapaz, tem que ficar de olho ó, presta atenção ó, tá no sal, aí ó, ó, ó o fincão, pé de pano, tô chegando, ó o fincão, opa, foi pro saco, vamos mora, vamos mora vamos mora, vamos mora, vamos mora, o que tem aqui embaixo? Não tem nada, só mato, vamos lá, rapaz, essa casa aqui, deveria ser cabuloso aqui, ixi, to morrendo de sede aqui, bebe isso aí, bebe que suco aí comer também ficar esperto aqui, se não fazer igual no outro vídeo aqui o bicho estava escondido até da caixa que raio que é isso nossa, o zumbi magra que é um absurdo, tem que matar zumbi pro cilindro, mata, mata, mata putz, olha só a minha energia estou falando, zumbi que é cabuloso zumbi pro cilindro que é cabuloso, olha aí o magra que é um absurdo, me deixou com 14 de energia mais uma sessão, eu tinha morrido o maldito estava escondido aqui fica esperto bagulho que é louco rapaz, agora eu não sei aonde que eu vou não aqui dentro que é capaz de ter um grandão aqui não estou querendo usar essa energia aqui ficar usando isso direto aqui, eu não tenho quase desse aqui, achei pouco vamos lá, vamos usar, vamos usar porque eu estou vendo que aqui a bagaça vai ficar feia zumbi magra que é um absurdo ele já me deu, me tirou energia quase me mandou pro saco olha estou falando, estou falando apareceu um outro ali, eu não sei qual zumbi que é aquele ali não vamos lá, porretada foi pro saco o bagaça aqui é doido rapaz zumbi de capacete agora o negócio aqui feveu o negócio aqui está feio agora ainda não enfrentei esse tipo de zumbi não não sei como é que ele funciona no esquema dele não aquele ali não morre no stealth não tem que ser na bala mesmo nossa, estou no sal recarrega essa bodega aí recarrega, recarrega vai, vai, vai rapaz, o bicho não morre não rapaz, o bicho só morre com o tiro na boca vaza, vaza, vaza putz grila o bicho só morre com o tiro na boca cara estou na bosta acabou com a minha munição tudo cara nossa agora começou o cachorrado do vizinho aqui na letição doido aqui participar da gravação estúdio como eu disse antes rapaz o que ele está guardando aqui esse camarada deixa eu dar uma olhada aqui nossa cara bagaça aqui agora começou esquentar mas esquentar de tal maneira que vamos entrar aqui pianinho ó estou falando estou falando vira, vira, vira senão cai rebancinha abaixa aí morre maldito oxe vaza, vaza, vaza quase que eu caí lá embaixo morre estou errando o cacete desgraçado errando o porrete cara essa loucura aqui que loucura o negócio ficou tenso isso aqui tomara que seja só isso aqui vou pegar a arma aqui de uma vez que desapareceu o zumbi magueca absurdo aqui eu vou meter bala nele rapaz eu olhei por ali não tinha visto zumbi aqui se fosse engraçado para não pegar nada aqui munição nossa pelo menos é isso missão da pistola rapaz agora é aqui rapaz o que vai ter aqui se tinha um guarda militar guardando aqui vai ter alguma coisa só não pode acontecer igual aconteceu no outro vídeo abriu um baú desse aqui soltou fogo de artifício igual ao fim de ano e depois soltou fogo de artifício igual ao fim de ano lotou de zumbi acordou e estudo opa é isso aí eu estava precisando disso mesmo rapaz que zumbi lá é sinistro tem tem que dar tiro tem que dar tiro na boca cara se não for isso meu filho não tem como não não tem mais nada aqui não então é isso aí galera ficamos por aqui nossa próxima aventura é ali agora naquela casa ali e explorar a rua lá embaixo lá onde estava aquele zumbi gigante então ficamos por aqui até o próximo vídeo fui fui oi 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 Obrigado.